No domingo eu li sua carne imensa, contando tudo, a primeira vez que eu soube o que pensa, soube de tudo e fiquei como quem não vive no mundo. E daí esse meu silêncio profundo, eu senti que a tristeza ia chegar e mudar, ia tomar meu coração. New Dacha Jogger, with up to seven seats. It's bigger, cooler jogger.